Você já fez uma seleção das nossas peças, já te enviei as fotos de algumas peças, aqui são lançamentos. Você pode estar selecionando peça a grade, que é a grade do 36 ao 44, e aqui a gente separa a tua mercadoria para o envio, a gente envia pela Tancarco ou pelos Correios. Tenha certeza, a partir de 100 peças, eu te garanto um frete gratuito, tá? Gratuito, envio para qualquer cidade. Então, tenha certeza, você está fazendo um ótimo negócio. Temos mercadoria para o ano inteiro, jeans, não existe época ruim para o jeans. Bom, fica aqui na guarda da sua seleção. Tchau, tchau.